Fala aí, eu sou o Humberto do Responde aí, bora resolver o exercício sobre Lady Brewster. Show de bola. Bora lá, enunciado. Um feixe de luz paralelo não polarizado proveniente do ar incide formando um ângulo de 54,5 graus com a normal sobre uma superfície plana do vidro. O feixe refletido é completa e linearmente polarizado. Bacana. O que ele pede, então? Ele pede qual é o índice de refração do vidro e qual é o ângulo de refração do feixe transmitido. Show de bola. Então, primeiro vão achar qual o índice de refração do vidro. Maravilha. Lembrando que ele falou o seguinte, ele disse que o ângulo incidente com que ele incide é o ângulo de 54,5 graus. E esse ângulo aqui é o ângulo de Brewster, beleza? E pela lei de Brewster, quando ela relaciona esse ângulo com o índice de refração do vidro e do ar, a gente consegue achar qual vai ser o índice de refração do vidro. Então, a gente sabe que, só isolar, passar o índice de refração do ar para lá, vai ficar essa multiplicaçãozinha aqui. Bacana. Esse tangente de 54,5 vai ser 1,4 e o índice de refração do ar é 1. Então, final, o índice de refração do vidro é 1,40. Tranquilo? Fácil, né? E agora, o que ele está pedindo mesmo? Ele está pedindo qual é o ângulo de refração do feixe. Transmitido. Então, ele quer saber esse ângulo aqui, né? O ângulo de refração. Show de bola? Bacana. Para isso, a gente tem que lembrar algumas coisas. Repara. Eu só relembrando, né? O raio vem aqui, vai ser o incide com 54,5 graus, beleza? Qual é o normal? Ele é refletivo e também refratado. Ele quer saber esse ângulo aqui. Bacana? Então, como é que fica? Eu sei que aqui tem um ângulo reto. Beleza? É o ângulo entre aqui o raio refletido e o raio refratado. Maravilha? Com isso, a gente consegue fazer algumas coisas interessantes. Vamos lá. Eu sei que o meu θR, a gente vai fazer uma relação de geometria pura. θR, mais 54,5, perdão, 54,5, mais 90. Tem que dar quanto? 180. Vamos entender isso aqui, ó. Porque eu sei que o ângulo de incidência é o mesmo ângulo de reflexão. Por isso que eu somei, ó. Esse cara, beleza? Mais de 90, mais de 54,5, tem que dar 180. Não esquece esse lado aqui, ó. Na verdade, a soma de tudo isso aqui tem que dar 180. Show de bola? Então, é simples. É só pegar, isolar o θR e achar o valor que dá 35,5 graus. E é só isso. Esse vídeo te ajudou? Responde aí! Tchau, 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 tchau.